Música Estamos aqui na Bolívia, Porto Rubio Não, 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 Gisela Aqui o sol já tá alto Já tamo pescando dois dias Muito tranquilo, a turma já saiu Aqui na pousada Zabala O pessoal que nos recebe com muita alegria No meio da natureza aqui Um lugar lindo Pra você vir aqui pescar Pegar os grandes também Maravilha Vamos sair hoje, cedo E vamos retornar na tarde, né Dona Gisela Porque hoje Hoje nós vamos é Fazer um churrasco Fazer um peixe assado no meio da natureza Longe daqui Vamos em busca dos grandes Maravilha Não, Dona Gisela Estamos saindo Minha amada, minha querida Princesa da minha vida Vamos nessa Burilo, nosso piloteiro Gurixou Conta pra nós aí, vamos onde agora? Vai nas escuras que fica uma hora e quarenta daqui de bairro Vai ficar lá pra almoçar Uma hora e quarenta? Isso, que lá é mais debatido de gente, né? Que é muito longe É lógico, pouca gente vai lá Pouca gente, peixe mais bonito Peixe mais bonito Dona Gisela, então Que tal? Vamos lá nessa Vamos nessa, então Estamos levando tudo Um pouco aí Ferramentas Pra fazer um bom almoço Não, Dona Gisela A gente veio lá do Rio Grande Pra pegar peixe grande Mas Dona Gisela Você não precisa se preocupar Se peixe grande não pegar Vai estar com teu marido Pra te consolar Vamos nessa E é nesse riozão Aqui no Guaporã Divisa Cabo Livre Nós vamos que vamos Boa Boa noite Boa noite Boa noite Estamos aqui na fazenda Ilha das Flores Murilo conta o que que era Que foi a fazenda Antigamente que tinha convento de freira Tem umas igrejas ali Aí depois Virou para outro dono Aí o dono colocou gado Isso aqui era tudo derrubado Aí ele deu essa fazenda de compensação Para derrubar uma a outra Aí virou tudo parque agora Quer dizer Hoje é tudo parque Só tem essa parte aqui dessas casas Que é deles ainda Era um convento aqui uma vez Isso nos anos 1800 alguma coisa A beira aqui do Rio Iguaporé Outro lado é Bolívia E depois se transformou em uma fazenda E aí teve muitos problemas com o fazendeiro ali na época Muita violência Coisa assim Em seguida depois Ele doou essa área aí né Para uma outra Um outro fazendeiro né E A partir daí Virou parques Foi doado Foi permutado com outra área Com o governo E aqui acabou virando parque Ainda tem um pessoal aí Que fica aí Tem uma igrejinha aí Que foi construída na época É É A pimenta doce aqui Olha só Coisa lenta A horta da Daiane aqui Olha só Natural Tudo orgânico aqui Maravilha Aqui está a igrejinha de São Francisco Fica aqui na Vila das Flores Essa igreja foi construída na época do convento Que segundo contam Os quilombolas se refugiaram nessa Se refugiaram Se refugiavam nessa região Como uma igreja de São Francisco I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We meant to be In the great outdoors Forever free Que é a nossa almocinha de hoje Murilo É o assador, é o cozinheiro Está aqui na frente do Rio Guaporé Um solzinho Murilo cozinhando Vamos ver se o seu Murilo sabe cozinhar O prato é o que Murilo? É o cacharinha lançado na brasa Piranha, o pial, o banana da terra Vamos ver se é bom Vamos ver se o Murilo é bom no tempero mesmo Fala para nós aí Murilo Já me contou Agora experimenta aí Schiller Olha só Porque temos aí a cachara É Temos de tudo um pouco Piranha, pial, cachara Cachara maravilhosa Olha só Um molhozinho aqui O limãozinho é o vermelho É o vermelho O limão rosa É Marcebola roxa Maravilha Olha aqui que beleza Dona Gisela Sobrou o almoço Sobrou não Sobrou o almoço Foi a única coisa que o Aércio pegou hoje Agora está começando um temporal É mês de agosto O guia falou que é bem perigoso Mas é fácil É sair no banco Na chuva Porque é melhor que é coral Temporal 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 E aqui Só de se Consegue ver Não se dá pra ver na filmagem Então aqui é uma espada de areia É Nós estamos parados O tempo continua complicado Tá fazendo a análise do tempo Onde está Onde está Uau Onde está Onde está Onde está Acho que ela vai ver Se 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 Pegou nada Olha aqui na pousada Zabala Aqui no Rio Guapura Olha aqui nos atende com tanta maravilha Mesmo aposta O que está? Aposta? Tartaruga Aqui está Tartaruga assada Lando no fogo Aqui Aqui é bulimia Aliás É um dos pratos aqui Muito requisitado Porque aqui tem muito Mas muita, muita, muita Tartaruga aqui no Rio Guapura Então Hoje Boa noite É tartaruga na casca Maravilha Vem aqui você também E aí E aí E aí E aí